MÚSICA Dia 26, estaremos abrindo as portas do nosso barco de choque E estamos convidando você para vir conhecer o barco de choque Porque o barco é do nosso jeito Porque o barco é do seu jeito Porque o barco é nosso Venha nos conhecer Temos o maior prazer em recebê-los E será muito bem-vindo no barco que é daqui Aplausos 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 Aplausos